Muito obrigado pelo seu interesse, pela nossa mensagem e pela nossa campanha. Agora que eu terminei o trabalho e a responsabilidade que tinha no Conselho de Ética, em que julgamos e caçamos o mandato do senador Demócio Nistores, o meu foco principal é a campanha municipal do Recife. Recentemente estive com o João Paulo, juntamente com a presidenta Dilma, quando conversamos sobre a cidade do Recife, os projetos que nós temos para o município, e tivemos de Dilma o compromisso de que vai nos apoiar em todos os momentos durante a nossa gestão. A presidenta Dilma nos disse que estava muito feliz com essa união que nós construímos aqui em Recife, com o João Paulo como candidato a vice e eu como candidato a prefeito. Aliás, ela disse que foi a melhor notícia que ela teve nesse período da pré-campanha. Recebemos também o apoio e a solidariedade de ministros importantes, como a ministra Ideli Salvat, o ministro José Eduardo Cardoso, o ministro Alexandre Padilha, Luísio Mercadante. E todos eles disseram que não somente vão estar na nossa campanha, como estão prontos para apoiar todos os projetos que nós estamos elaborando para aplicar no Recife. Quero pedir a vocês o apoio, a participação, o acompanhamento dessa campanha, para que juntos nós possamos ganhar as eleições e juntos também possamos governar. Legenda Adriana Zanotto